Está chegando o maior e mais belo evento de violeiras do Brasil, terceiro encontro nacional de viola caipira feminina, dias 13 e 14 de julho, às 18 horas, no pátio do centro de eventos, com a participação de mais de 10 renomadas duplas e violeiras e a contagiante apresentação do grupo de catira as guarás. Organização, Secretaria de Planejamento, Desenvolvimento Econômico e Turismo. Apresentação, Miguel Cesário. Realização, Governo Municipal de Jaciara, construindo uma nova história.